Atenção, concurseiros estão abertas a partir de hoje. As inscrições para o concurso da Prefeitura de Poço Dantas, que fica no Sertão do Estado. O concurso oferece 20 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários chegam até 8 mil reais. Algumas das vagas são para auxiliar de serviços gerais, tem para professor de inglês, coordenador pedagógico e médico de PSF. As inscrições devem ser feitas até o dia 17, presencialmente na sede da Prefeitura de Poço Dantas. Eu acredito que deve ser 17 de abril, porque 17 de março é amanhã. Ou então pela internet, tem um site aí que é faceticoncursos.com.br. As provas escritas estão previstas para acontecer no dia 17 de maio, então 17 de abril. Acaba a inscrição e no mês seguinte, 17 de maio, acontecem as provas. E mais de 24 mil pessoas se candidataram para as 276 vagas em várias áreas, lá em Cabedelo. Viu? Ontem foram aplicadas as provas para guarda municipal, agente comunitário, cuidador, intérprete de libras e técnico em auditoria. Bora ver. Foram mais de 11 mil candidatos de várias localidades, reunidos neste domingo em busca de uma vaga no concurso público da Prefeitura Municipal de Cabedelo. No total, são 276 oportunidades para os níveis médio, técnico e superior. O cargo com mais vagas é o de cuidador de educação inclusiva. Já o cargo com mais concorrentes é o de técnico em auditoria de controle interno, com mais de mil pessoas para uma vaga. Treze colégios e universidades da Grande João Pessoa receberam os inscritos. A correria foi grande, minutos antes do fechamento dos portões. No Liceu Paraibano, este rapaz até que tentou correr, mas quando chegou no local, encontrou a porta fechada. De acordo com a organização da prova, quatro pessoas foram eliminadas por uso indevido do celular. Só aqui nessa escola, no bairro do Poço, em Cabedelo, 280 candidatos realizaram a prova no período da manhã. Na parte da tarde, esse número pode ser ainda maior. O que você achou da prova? Foi muito difícil, mas eu achei bem legal, bem interessante a proposta. Achei bem legal. A expectativa é positiva? Mais ou menos, mas eu achei bem interessante, eu gostei da prova. Tales Veloso foi um dos primeiros a finalizar as questões e saiu satisfeito com o resultado. A prova estava super tranquila, né? Com mais de atenção, leio com atenção. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Não estava tão difícil não. Apesar do alto número de inscritos, a quantidade de faltosos superou a expectativa. Só no período da manhã deste domingo, mais de 1.800 pessoas deixaram de comparecer aos locais de prova. A expectativa é gigantesca. Mais de 10 anos que não havia concurso público na nossa cidade. Então, é um marco da nossa gestão, diante das solicitações, reivindicações dos nossos munícipes e atendendo também as cidades circunvizinhas. Nós tivemos muitos inscritos de João Pessoa, Baer, Santa Rita. E é o sonho, né? Da efetivação, do emprego, da segurança. E é um grande sonho, realmente, para a nossa gestão. O concurso está sendo realizado. E aí, teve gente que foi, de fato, fazer a prova, mas teve gente que foi tentar aí fraudar a prova. Dois candidatos que estavam lá fazendo...